Música 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 E aí, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 So ... ... Obrigado. Obrigado. Aaleluia. Yeshe. May the Word of God be like the Lord, And he will to the Lord, That he will only accept. Let the Word of God be with the Lord. We can obey the Lord of the Lord. Where he will lead us. Yeah. Amen. 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 Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí Nossa senhora de como fazer um filho que ele está falando Vamos beber isso Você está dizendo que ele está tentando Olha que ela está tentando Tá? Nós não estamos dizendo Devemos fazer isso Mais um filho que ele paga Eu vou falar Quando um filho que ele está tentando E então eu estou tentando Mais uma situação E aí Eu estava fazendo uma opção. Eu estava passando com o filho. Então eu fui atrás do meu filho, e eu vou fazer o filho. Eu estava com o filho, e eu estava com o filho. E eu fui atrás do filho. E quem não conseguiu? Eu estava com o filho. Eu estava com o filho, e eu estava com o filho, e eu estava com o filho. Eu estava com o professor internacional. O que é o que é o que é? Ela não vai escrever um livro. Ela vai escrever um livro. A gente vai escrever um livro. Mas, a gente vai escrever um livro. E a gente vai escrever um livro. Ok. Então, o meu filho, o meu filho, o meu filho, o meu filho é um grande. Eu não vou fazer isso. O meu filho não é um grande. Mas é porque a pessoa não vai fazer isso. Essa é a essência do corpo. Isso está no mundo, ela está um paciente Eu sei lá, ela está no cor better. Por exemplo, ela está pres Se inscreva no canal e ative o sininho. Porque eles não têm volume de poes. Eles têm um monte de poes. Eu não sei que eles têm um monte de poes porque eles têm um monte de poes. Amém! Porque vocês têm um monte de poes. Nós temos uma igreja que os pais têm um testemunho. Porque eles têm um monte de poes para mim. Mas eu não tenho um testemunho. Mas eles têm um monte de poes para mim. Então vocês eram gostos daTerra e o seu pai. Quando vocês chegam, estão aqui em um artigo de todas as pessoas. Eu fui ler a Maria desde os seus filhos. A gente fez o que a gente fez o que eles fizeram. Eles fizeram o que a gente fez por lá. Então, eu falava que eles fizeram. O que é isso? O que é isso? Obrigada. Amém. 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 Amém.